Ei, fica ligado! O primeiro feriadão de abril já foi! Agora só tem mais dois feriadões pra curtir as atrações do Beto Carreiro com a família. Tá difícil de escolher? Vem nos dois! Feriadões em abril não tem pra ninguém! É no Beto Carreiro com a família! Quem se antecipa, paga menos! Compra e vem! Viva! Agora! Viva!